Importante instituição que realiza trabalhos de educação ambiental em Teresópolis há mais de 30 anos, tendo diversas frentes de ação, o padrão Águias da Aventura Objetiva deu mais uma grande contribuição para a continuidade da vida em nosso planeta. No último domingo, marcando a abertura das comemorações da Semana da Árvore e a chegada da primavera, foi realizado o evento na base avançada localizada em Santana, Santa Rita, no 2º distrito, para incentivar a manutenção das nossas florestas e, consequentemente, diversas formas de vida. Expedicionistas e seus familiares, além de muitos moradores locais e várias crianças, tiveram a oportunidade de semear espécies nativas da Mata Atlântica. A importante ação de educação ambiental faz parte do desenvolvimento do projeto Banco de Mudas, que tem como proposta a gestão sustentável de resíduos sólidos a partir de reutilização de copinhos de plástico, que geralmente são descartados inadequadamente em espaços naturais e vias públicas para o acolhimento de sementes. A ideia é que cada um, todos, todos, possam fazer a sua semeadura e colocar na história que a gente esteve aqui, que a gente tocou as mãos na semente e na terra. Quem semeia em terra fértil pode ter a felicidade de encontrar uma árvore. O Augusto Cullio, ele diz uma coisa muito interessante. Muitos gostam do perfume das flores, mas muito poucos ousam a tocar na terra. É que a gente tem essa ousadia mesmo, essa alegria de tocar na terra e de saber que tudo que a gente tem veio da terra, tudo que a gente é. Aliás, se a gente veio do pó, a gente retorna ao pó. Então, a terra, é importante a gente ter essa intimidade. A instituição, que é considerada uma referência em educação ambiental em Teresópolis, comemora o Dia da Árvore com atitudes práticas e reais para sensibilizar comunidades e pessoas, além de incentivar a todos para o compromisso pela vida. Na ação de domingo, as crianças e jovens acompanhadas dos pais aprenderam os princípios e os objetivos do Banco de Mudas e se compenetraram para semearem uma demonstração de amor e responsabilidade com a vida.